Durante uma festa, o presidente do Tribunal Superior Eleitoral e ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, cantou e dançou ao lado de Diogo Nogueira e do jornalista da Globo, Heraldo Pereira. Eles participaram do casamento de um advogado, em Rio Claro, no último sábado. Imagens da festa foram compartilhadas nas redes sociais. Um vídeo mostra Barroso, Diogo e Veraldo cantando Aquarela Brasileira, de Martinho da Vila. Aí está o Barroso, cantando, pulando, sem máscara, aglomeração total, que beleza. E você, o que pensa sobre isso? Deixa aí seu comentário no canal e se inscreva!